E aí Proteja as bombas Colocando o arame para a parte E vamos mais para matar o sol parede Restam 10 segundos Parede fortalecida Mantenha a distância da linha de fogo do S5 5 segundos Beleza Área da bomba segura Centro do vazio e controlada Saia agora mesmo Segurança do ataque Preparar-se expositivo Beleza Preparar direto E vai pronto Bração Aje tem na garagem Montanha e Twitch port Twitch mercando port Abriu a câmera default Mantenha A gente tem na garagem A gente tem na garagem A gente tem na garagem Vamos botar comigo Vamos botar comigo o garagem E aí Mantenha a roda Basta A gente tem na garagem O ee Obrigado.